A transformação de moradores das áreas rurais de Itambacuri e Teoflotone em agentes de turismo é destaque em uma exposição. O artesanato e a gastronomia do Circuito Franciscano são algumas riquezas culturais do Vale do Mucuri e quem faz o percurso de mais de 40 quilômetros entre as duas cidades garante um passeio regenerador pela história da região. O olhar atento aos movimentos da faca garante preparação de mais uma tira de bambu. Em pouco tempo começa a montagem de peças para ornamentar os ambientes. Eliana recebeu o conhecimento da mãe e já passou para a filha. Quando a pessoa já traz o dom, porque tem vários lá, né? Os outros meus sobrinhos, o meu filho, tem outro filho também, mas aí ele não aprendeu, mas ela já aprendeu com facilidade, não foi difícil. Filha da Eliana, Wanderleia fala das dificuldades para produzir material à base de bambu, por isso já mudou de profissão. Não é qualquer material, a escassez do material está grande, devido a muitas queimadas, né? A gente já não tem mais encontrado material com tanta facilidade. Aí a gente acaba abandonando a profissão, porque eu até gosto muito, adoro fazer o artesanato, só que quando chega na parte do material é um pouco complicado. Então eu acho que infelizmente está acabando na minha geração, porque das mais novas sou só eu que faço. No vai e vem da agulha com linha, Cristina produz artesanato. Em pouco tempo surgem peças para decorar ambientes. Com a venda, Cristina reforça a renda familiar e cura problemas de saúde. Com o crochê dá uma ajuda para você distrair, para você estar sempre movimentando, né? Ali é uma preocupação a menos, porque quando eu, por exemplo, eu pego para fazer, eu esqueço. Quero ficar o tempo inteiro praticando o tempo todo e minha atenção fica voltada para isso. E também, como eu já aprendi, a gente vai aprendendo cada dia, cada ponto, cada coisa que a gente aprende no dia a dia é muito bom ainda, porque você desestressa, você relaxa e é muito divertido também, porque você tem que, tudo tem que contar ponto a ponto, né? A Rota Caminhos Franciscanos começa em Itambacuri e termina em Teoflotone. São 42 quilômetros de extensão, que as pessoas podem fazer a pé em até dois dias ou de carro em aproximadamente quatro horas. Quem faz o percurso aproveita para conhecer as belezas naturais, conhecer também pessoas do meio rural, que agora se tornaram agentes de turismo receptivo. Karina fez o Caminho Franciscano a pé com uma amiga, encontrou outras pessoas e conheceram o trabalho da Eliane e a Vanderleia. Karina diz ter vivido momentos inesquecíveis no trajeto. É um percurso maravilhoso, ele te faz conhecer novas pessoas, viver novas emoções, né? E conhecer a si mesmo, porque a experiência é única, só quem faz mesmo para poder saber o que que passa. Deixei que estou arrepiando. É só quem vive mesmo nos Caminhos Franciscanos para saber o que que é, que é maravilhoso. O Caminho Franciscano tem paisagens naturais, alimentos e artigos artesanais, mas também tem brincadeiras pedagógicas. Longe da tecnologia, Luke mostra os brinquedos feitos com madeira, que desenvolve raciocínio e lógica. Na década de 60, né, da estação, as pessoas brincavam muito com brinquedos de madeira. Os nossos avós, né, brincavam muito com brinquedos de madeira. Eles mesmos faziam os brinquedos, então é um pouco disso, é voltar no passado mesmo, sabe, com os brinquedos de madeira. E o brinquedo de madeira, ele tem, ele é rico demais, né, a textura da madeira, o som da madeira, ele é real, sabe, é um som real. As crianças gostam muito de brincar com brinquedo de madeira, porque a durabilidade é muito, é fantástica, né, não quebra com facilidade. E é um produto que veio para ficar, porque os oceanos não estão mais comportando tanto plástico, né. É plástico demais, aí toneladas de plástico por ano nos oceanos do mundo. Então, o brinquedo de madeira é uma boa opção para a gente estar ajudando a natureza, né. Transformar moradores da zona rural de Tambacurita e Alflotone em agentes de turismo no circuito franciscano foi longo processo acompanhado pela Débora. Ela diz que agora as pessoas têm o trabalho e a vida mais valorizada. Já tem alguns anos que nós estamos trabalhando com essas pessoas e a gente percebe a evolução que eles têm. No começo eles ficam mais acanhados, será que alguém quer conhecer minha história? Será que alguém vai se interessar pelo meu produto? Então a gente vai incentivando essa pessoa. Depois vem o apoio através das capacitações com consultores especialistas em artesanato, em atendimento ao cliente, em gestão do pequeno negócio, né. Então, vamos lá.